Hoje a gente vai ensinar o pessoal aí de casa a fazer uma tiara de festa junina, ou julina agora, né? Quem veio pra nos ensinar, gente, é a Elisete, artesã. Bem-vinda, Elisete. Ai, não sei. A uma aqui que tá em você. É, isso, eu vim ensinar vocês a fazer esse acessório de festa junina muito lindo, que as crianças adoram e os adultos também. E fica muito lindo também, né? Isso, fica muito show. E a Heloísa também veio aqui, gente, ela que é do membro, ela é membro, né, do Clube das Catarinas, já veio aqui falar do clube uma vez. E ela veio pra explicar, porque vai ter uma feira aqui na nossa região, um bazar. E a Elisete, ela é do Clube das Catarinas. Inclusive, foi a partir dela, do Clube das Catarinas, que a gente acabou encontrando essa artesã pra ensinar pra gente. Então, daqui a pouquinho a gente falar da feira. Vamos ensinar o pessoal de casa a fazer? Vamos. Pra onde começa, Elisete? Vamos lá. Assim, ó, é bem fácil, tá? A pessoa precisa ter em casa fita, né? Pode ser de setinho ou de gorgurão. E dois pedaços, mais ou menos, de uns 22 centímetros. Tá. Esse formato aqui que eu vou ensinar pra vocês, dá pra colocar tanto na tiara... Na tiarinha. Aqui é a tiara, ó, gente. Que lindo também que fica pras menininhas. Fica lindo, né? Dá pra gente mostrar aqui, ó, Tiago. Que lindo que fica, ó. Pra criançada usar. E é tão fácil de fazer, não é, Elisete? Isso. É assim, é basicamente, né, a pessoa vai medir o meio, né, e alinhavar essas fitas, né, juntas, formando esse, fazendo esse formato de laço aqui, né? Ah, então peraí, vamos ver. É só dobrar no meio aqui? Isso. Você dobra assim no meio. É bom sempre... Dobra no meio assim. Isso. Daí você vai fazer esse formato aqui. Tá. Isso. Ah, que daí ele chega bem no meio. Isso. Daí você alinhava, né? Alinhava os dois juntos. Assim, ó. Ah, tá. Ah, um do lado do outro mesmo. Com a linha da agulha, ele vai ficar... Que daí vai ficar assim, ó. Dá pra gente mostrar aqui, Tiago, ó. Olha que legal. Aí ele já fica, você passa o fiozinho aqui no meio, ó. E ele já fica esse lacinho bonitinho. Só isso aqui já dá um enfeite na cabeça, né? Já fica bonito. Aham, já fica bem show. Daí depois você pega a fita de cetim, né? De sua preferência. Daí você vai colar aqui com cola quente ou cola de silicone também da sua preferência. E esses chapéuzinhos também. Você encontra em lojas... Esses tem prontos, né? Pra comprar. Esses são comprados prontos, né? Em lojas de aviamento. E daí você coloca ele, né? Assim. E daí depois você coloca o bico de pato, se você quiser, né? Aqui também você compra o biquinho de pato. Isso aqui com uma colinha quente, uma coisinha aqui, já gruda, né? É um bico de pato que a pessoa tem em casa mesmo, né? Pode ser uma cola de silicone ou uma cola quente, a pessoa coloca aqui. E daí dá pra você colocar... Vamos mostrar aqui pro lado de cá, pro pessoal de casa. Aqui, ó. Porque senão eles não conseguem entender como é que é feito direito. Ela explicou, então, primeiro como é que faz esse. Coloca a linha. Aqui, ó. O Thiago tá mostrando. Esse daqui vocês colam depois por cima. E aí embaixo, olha só, esses bicos de pato aqui que você compra pronto, já, ó, também, já compra assim, só colar embaixo. Aqui com a colinha, como ela explicou, e aí vira um enfeitinho de cabelo, como este daqui, né? Isso. E esse mesmo formato... Esse aqui tá pronto, ó. Daí você pode tanto colocar na tiara, quanto no... pra bebê, né? Pra bebê, olha que lindo, na faixinha. É isso, fica... É o mesmo processo, né? Só vai substituir o material principal aqui, sim? Legal. Vou colocar aqui na cabeça pra ver como é que fica. Vamos ver se fica bonito aí. Olha o meu. O que vocês acharam aí, gente? Ó, ficou bonito? Eu já tô pronta pra festa de Julina. Julina, né? Tô falando de Julina. Já acabou. Aqui, ó. A Heloísa já tá... Ai, que lindo esse azul, com tom de azul. Combina bastante. Esse lacinho que você colocou em cima, que também você que fez, né? Isso. Esse você faz com restinho de fita, né? Que você tiver. Eu coloquei uma pérolazinha pra dar um charme. Mas, assim, daí pode fazer com um pedacinho de fita mesmo. Tem que usar a criatividade, né? Isso, usar a criatividade, usar o que tem em casa também, né? Muito bacana. E pros papais e meninos tem a opção da gravatinha. Da gravatinha. Que também não tem muito segredo, né, gente? É um feltro, né? Também com o que tem em casa dá pra aproveitar. Olha que lindo. Coloca ali, prende com alfinetinho na roupa, na camisa. Pronto, tá pronto pra ir pra festa. Fica bem show, bem... Festa bem caipirinha. Bonitinha. Vamos lá, então. Então, com esses produtos que vocês viram aqui e também outros das nossas artesãs locais, vai ter um evento, um bazar agora do Clube das Catarinas, né? Isso, no próximo dia 14 e 15, no Garten Shopping, no Acesso Norte, tem o Bazar das Catarinas, no sábado e no domingo, no horário do shopping. A Elisete vai estar com as tiaras e os lacinhos, tem da Copa do Mundo, que tá saindo bastante. Também vão ter outras expositoras, também tem bastante opção de gastronomia, né? Tudo que tem de melhor no Clube das Catarinas vai ter no Garten nos próximos dia 14 e 15. Que bacana, gente. Olha, a Heloísa, ela veio aqui também pra convidar você, que é artesã, que tá aí em casa assistindo a gente, a participar também nesse bazar, porque ainda tem espaço ali, tem vagas ainda, né? Sim, justamente, basta escrever pra clubedascatarinas.com e a gente vai responder pra vocês como faz pra participar e expondo do bazar. Também fica o convite pra participar do nosso grupo secreto no Facebook, basta pedir amizade pra Catarina Genville, 1, 2 e 3, e a gente coloca vocês lá dentro. Além do artesanato, tem bastante opção de produtos e serviços pras mulheres, então mesmo que seja apenas consumidora, mas é um grupo bem legal pra fazer parte. Muito legal mesmo, eu já dei uma olhadinha lá, elas me aceitaram, porque é um clube secreto, que secreto você tem que ser aceito, então não basta você querer. Mentira, mas se é mulherada, elas aceitam, viu? Tem que ser mulher, né? Claro que tem homens também, né? Fazendo parte. Sim, acaba participando, né? Acaba participando, porque tem muito serviço que, por exemplo, vem de homens, mas que a mulherada precisa, né? Pra resolver alguma coisa em casa, ou enfim. Tá todo mundo aceito, tem que, na verdade, só pedir pra elas aceitarem o pedido, né? Isso, no grupo secreto entra só perfil feminino, realmente, né? Mas no Bazar, e também tem muita indicação de Catarina sobre catarinos que participam dentro do grupo, né? Como você comentou, às vezes marcenaria, eletricista, a gente tem também marceneiras, tem motogirl dentro do grupo, mas também os homens fazem parte da comunidade e o grupo é, ele é pra incentivar e promover o universo feminino, né? O universo feminino, é a favor das mulheres, né? Isso. Meninas, obrigada pela presença de vocês e o sucesso lá no Bazar e também obrigada, né, por valorizar as nossas artesãs aqui da região. Obrigada, Elisete. É, a Vici. É, a Vici.